Eles te catucar, te arrebentam Eles te catucar, te arrebentam Eles te catucar, te arrebentam Hoje eu vou te arrebentar Hoje eu vou te arrebentar Hoje eu vou te arrebentar Se você fode Fode cabuceta Ou fode com o cozinho Fode, pode, pode, pode Cabuceta Ou fode com o cozinho Sou de dar seu cozinho, sossega tá? Sossega essa jota no meu pau Sossega essa jota no meu pau Sossega essa jota no meu pau É sensacional Poder lançar com as cachoas Vem ao via que é o caô Praticante sedutora Vapapa do tempo Poder lançar com as cachoas Vem ao via que é o caô Praticante sedutora Ai caralho, mas que onda é forte Na onda do balão eu faço tudo que não pode Trepa fode Trepa fode 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 Ele se catuca Te arrebenta Ele se catuca Te arrebenta Hoje eu vou te arrebentar Hoje eu vou te arrebentar Hoje eu vou te arrebentar Se você fode Fode cabuceta Fode Fode Carbuceta Fode Ou Fode Tudo Vou te arrebentar Me Ai, caralho, mas que onda forte? Na onda do balão eu faço tudo que não pode Trepa, foda, trepa, foda, trepa, foda, trepa, foda, 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 foda